Trazendo a atualização, infelizmente, desse grave acidente, mais um, na BR-230. Trânsito parado na região, nosso repórter há muito tempo querendo chegar no local e não conseguia. Chegou ao local, Betinho Nascimento? Ô, Betinho, me dá imagens do trânsito aí agora, o dia começando na 230 em João Pessoa. Vai lá, Betinho! Tribuna Livre Olha só, Bruno Pereira, agora sim, tô aqui no local onde aconteceu esse grave acidente, um atropelamento, a gente, na verdade, ainda não se sabe. É um motociclista que, infelizmente, infelizmente, acabou morrendo aqui no local. Já tô aqui próximo, cuidado aí, Erivelto, pra não mostrar essa imagem, lamentavelmente, de mais um acidente grave aqui em João Pessoa. É um motociclista. O SAMU já vem pra o local pra realizar procedimentos, mas a gente sabe que, possivelmente, pra constatar o óbito, pessoal. Lamentavelmente, lamentavelmente, os amigos aqui no local, o pessoal que é motoboy, que é motociclista também. Meu amigo, o que é que já você pode resumir nesse caso aqui? Cara, ele veio cortando, cortou eu, cortou do cara, quando ele foi cortar aqui, voltou, ele bateu no carro e caiu pra cima da carreta. O motorista não deu pra puxar ainda, pra não escutar o barulho, só que ele não conseguiu evitar, não, cara. Ele caiu, já foi pra debaixo da carreta, já. Ele tá coberto ali, mas passou por cima de onde? As pernas dele e o corpo dele. Passou pra lá, aqui no tórax, foi? No tórax, foi. A cabeça dele tá normal, mas a parte de baixo tá tudo feita. Ele não responde, não, né? Ele já tá em óbito, já, pô. Morrendo na hora. Complicado, você viu tudo? Viu tudo, viu tudo, esse é eu. Se ele tivesse puxado, ele teria pegado eu aqui, o motorista, ó. Porque eu também escutou o lego, freou, todo mundo freou. Foi um corredor, bateu em um carro e puxou pra cá. Cortou, 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 cortou. Que foi voltar, bateu no carro e caiu pra debaixo da carreta. Complicado, né, velho? Demais, demais, cara. Nunca vi isso na minha vida, não. E o trânsito pra motociclista é mais complicado ainda? Demais, demais, mas ele fica correndo demais, cara. Ele fica muito rápido demais, sem precisão. Mas, sem nem se falar, é foda, não? Complicado. Como é teu nome, meu irmão? Franklin. Franklin de quê? Dimacena. Franklin de Dimacena, aqui, conversando com a gente. Motociclista também, que acabou visualizando esse cenário horrível de mais um acidente grave aqui em João Pessoa. Erivelto, cuidado pra não mostrar essa imagem, Erivelto. É uma imagem muito forte, cuidado pra não mostrar. É uma imagem muito forte, ele tá esmagado, é a perna misturada com a cabeça. Uma cena, um cenário muito triste, uma cena muito triste. Que, lamentavelmente, a gente observa aqui no trânsito de João Pessoa. Enfrenta aqui, nas proximidades, na verdade, do Unipê, do outro lado. Ele é, pô. Ele é estudante, tu conhece ele, não? Não, eu fui lá, eu peguei, eu fui cobrir ele. Eu que tirei a roupa dele, esse branco aí, cobrir ele. Aí, quando eu fui ver, tem lá, que é fisioterapia, da FPB, ele estuda lá. Tava indo pra UFB, então? Eu acho que sim, tá com a roupa tudo dentro aí. A roupa, os livros, as postilas. Ô, rapaz, lamentavelmente, estudante de fisioterapia da UFB. Pelo que eu vi lá nas cadernas dele, é isso aí. E esse outro carro que ele bateu e caiu, tá por aqui também, não? Não, ele chegou a bater, não. Ele descontrolou, ele precisa quebrar. Aí desviou do carro. Pô, aí puxou pra carreta, pô. Caiu embaixo da carreta. Aí ele é embaixo da carreta, pô. Só que o que ele me passou, cara, ele fez, eu freiei. E o cara da carreta, quando escutou barulho, puxou, pô. Senão ia ser mais pessoa. Lamentavelmente, né, velho? É um cenário triste. A gente entende aqui o Franklin, porque ele visualizou tudo. Ele viu o que aconteceu. E agora o SAMU realiza procedimentos aqui no local, né? E lamentavelmente, lamentavelmente, possivelmente aqui, vai ser constatado mais um óbito. Claro que a gente não pode afirmar, a gente não pode dizer que foi óbito, mas eles realizam um procedimento aqui. Eu acho que é com um caderno. Vem cá, Erivelto, vem cá. Acho que é com um caderno da vítima. Assim como o Franklin acabou de dizer aqui, o motociclista, possivelmente, possivelmente aqui, óbito constatado. A gente aguarda só a equipe médica do SAMU informar pra gente aqui. Sentido João Pessoa Cabedelo, aqui na BR-230, de frente ao UNIP, aqui nas proximidades da mata do buraquinho. Essa roupa branca é a roupa da vítima, que inclusive estava aqui com ele mesmo. Ele foi coberto por outro motoqueiro, outro motociclista que passava aqui no local. Óbito constatado, essa manta de alumínio aqui, de fato, comprova que o óbito foi constatado. Tentar falar com o médico do SAMU, que está aqui no local, com a equipe médica, e lamentavelmente ele constata o óbito de mais um acidente, mais um acidente aqui em João Pessoa, com mais um motociclista, que é infelizmente esmagado por uma carreta. Agora, minha gente, meu Deus do céu, veja que coincidência terrível, é uma coincidência terrível. No momento em que a vítima cai da moto, tem que ter uma carreta de lado, poderia ter sido outra moto, poderia ter sido um carro, pra acidente ser mais leve, mas infelizmente é uma coincidência terrível. E essa imagem, a manta de alumínio sendo colocada, ou seja, mais o óbito constatado aqui no local e nada pode ser feito, né? A PRF agora vai vir pro local, lamentar a morte desse estudante de fisioterapia, estava na motocicleta, indo pra mais um dia, possivelmente estava indo lá pra Universidade Federal da Paraíba, né? A gente observa ali que os pertences dele aqui no local, o Erivelto tá mostrando aqui agora que ele estava com um caderno, né? Estava com uma mochila aí, infelizmente a carreta acabou passando aqui no local. Agora vem cá, Erivelto, vamos tentar passar aqui pra ver se o condutor da carreta fala alguma coisa com a gente nesse momento tão difícil, né? Que infelizmente é mais um óbito aqui no trânsito de um pessoal. Você é o motorista da carreta, meu irmão? Como é que foi essa situação? Você só soube barulho, né? Não, eu soube barulho dele batendo do lado, né? Ele batendo do lado e já foi pra ele. Ele bateu mesmo na roda aí. Deu pra fazer mais nada. Ele conseguiu frear, puxei pro lado, mas... Eu vinha bem afastado da faixa do meio, só que ele vinha já no corredor e também vinha devagar, não vinha ligeiro. Ó, uma batida aí, ó, uma batida aí, ó, uma batida aí. É complicado, não é complicado? Complicado. Felizmente, a pressa é de briga da perfeição, né? A pressa é de briga da perfeição. Ele vinha em alta velocidade? Como é que foi essa situação? Não, ninguém vinha rápido, não. Eu vinha mais ou menos na faixa dos 40, eu acho que ele vinha nos 60, não vinha tão ligeiro, não. Aí tá carregado? A carreta tá carregada. Tô carregado de álcool. É uma coincidência terrível, né? Ele cair justamente na hora que o senhor tá passando. Exatamente. E aí já tem acontecido algum parecido com o senhor, já da sua carreira? Primeira vez, primeira vez. Quanto tempo de carreira já? Quase 15 anos. Quase 15 anos e aí acontece uma situação dessa? Complicado. O senhor não pode fazer nada, né? Tem que fazer, infelizmente. Só pedir a atenção dos motoqueiros que toda vez vai nessa pressa, que é chovendo, tava chovendo também, né? Aí, aconteceu isso aí, infelizmente. Que Deus conforte a família, né? Que infelizmente é o trânsito. É o trânsito. Em velocidade, não convina com o trânsito e já é. Infelizmente. Como é o nome do senhor? Felipe Eduardo. Felipe Eduardo, motorista aqui da carreta, que infelizmente, infelizmente, passava tranquilamente. Tava indo pra Cabedelo? Tava levando material pra lá. Carregado, carregado de álcool. Tava carreta carregada de álcool, sentindo Cabedelo, passando aqui por João Pessoa. Mas era aqui de João Pessoa, não? Era aqui de João Pessoa, né? Tava passando por aqui o capacete da vítima aqui do local. Claro. Motorista da carreta vinha no seu caminho, fazendo seu caminho normal, né? Infelizmente. Essa colisão em outro veículo, no corredor, ele veio pra aqui e já caiu embaixo desta carreta. Lamentavelmente, a gente de fato lamenta esse acidente grave. Gravíssimo, na verdade. Com mais uma vida sendo perdida no trânsito de João Pessoa. Recentemente, ali, nas mediações da UFPB, um acidente parecido, onde o motociclista também perdeu controle. Acho que foi início do ano, início do ano. Perdeu controle, bateu em um carro, caiu embaixo da carreta. E a coincidência terrível, onde o motociclista é esmagado e acaba morrendo justamente depois de realizar uma queda. Moto é complicado. De Deus abençoe os motociclistas daqui da Paraíba, porque moto é muito delicada, é muito complicada. Eu volto com você, Bruno, nos estúdios, mais informações, informações completas sobre esse caso em nosso Cidade em Ação, a partir de 11 horas, com o Sambuca Duarte. Aqui, repórter Betinho Nascimento, ao vivo, com imagens do Eri Velton Lins, pra nossa TV Arapulho. Isso não é, minha gente. Eu queria começar mais um dia, aí nessa moto, estava mais um trabalhador, que assim como eu, assim como você, assim como as pessoas que estão aqui, saímos de casa todos os dias em busca da realização dos nossos sonhos. É alguém que sai de casa querendo estudar, é alguém que sai de casa em busca de um trabalho, é alguém que sai de casa para trabalhar, mas infelizmente os imprevistos da vida, eles acontecem. E ninguém esperava que isso ia acontecer nessa manhã de quinta-feira. Tem situações que você não consegue ter uma explicação, né? Você não consegue explicar o porquê aconteceu. Veja, o motorista da carreta falou, ele ia devagar, assim como o motoboy, o rapaz que ia na moto também. Lembrando que a vítima não tem identificação ainda, só que o rapaz que chegou lá, o motoboy que ia passando também, quando parou, que abriu a mochila dele, olhou, que tinha algo relacionado ao FPB, fisioterapia. É como se ele fosse para a Universidade Federal da Paraíba e fosse estudante de fisioterapia. Vejam só, em se confirmando, o cara sai de casa e tal. Ai, meu Deus do céu, dá-nos força para tanta situação que a gente vive. Eu vou pedir, Vaquerinho, licença a você para a gente chamar um rápido intervalo, não há condições desse momento de chamar o intervalo com alegria que é o Vaquerinho. E rápido o Vaquerinho já volta com as novidades do armazém. É coisa rápida o intervalo comercial.